A Igreja festeja hoje, então, dois apóstolos, São Simão e São Judas, e ouvimos este Evangelho em que Jesus, segundo Lucas, faz a escolha dos doze. Hoje, aqui mais importante do que as informações que nós temos seguras sobre a vida dos dois, e temos pouca, a não ser que eles foram realmente, depois da ressurreição, para a missão, e que foram martirizados, mas aqui o que nós podemos sublinhar é aquilo que está nas leituras que foram aqui proclamadas, todas duas muito fortes, muito significativas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha. Montanha, na Bíblia, é o lugar do encontro com Deus. Então, Jesus vai fazer uma escolha, mas essa escolha tem critérios divinos. Ele foi à montanha para rezar. Essa escolha é fruto da oração. Diz Lucas, ele passou a noite toda em oração a Deus. Quer dizer que é uma escolha fruto do seu diálogo com o Pai, uma escolha fruta da escuta do Espírito Santo. Tudo que nós estamos sendo chamados a viver neste processo sinodal, escuta. Ao amanhecer, então ele chamou seus discípulos e escolheu, elegeu, portanto. A eleição aqui que não é resultado de uma votação, mas é resultado de um discernimento espiritual. Chamou os seus discípulos e entre eles escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos, isto é, enviados. Jesus está fazendo uma escolha decisiva na sua vida e na sua missão. É a continuidade da sua missão, porque o Filho de Deus entrou neste mundo, nas coordenadas do tempo e do espaço. Mas ele precisava permanecer, permanecer anunciando e testemunhando o Evangelho. E ele quis fazê-lo a partir de seres humanos como nós, de carne e osso. Com as qualidades e os limites que nós temos. Ele chamou os discípulos, os seguidores, os que o ouviam, os que o seguiam. E escolheu doze entre eles. Em Marcos a palavra é fez doze. É difícil até na tradução. Fez doze, mas é uma força. Constituiu. Aqui ele escolheu doze. Aos quais deu o nome de apóstolos. E aí vem a descrição dos doze. O primeiro, sempre na lista, aqui aparece, é Simão Pedro. Ele muda o nome de Simão. Simão a quem impôs o nome de Pedro. Rocha. Ou seja, tem uma missão especial neste colégio. Permitam-me, inclusive, enfatizar um pouco. É uma coincidência, né? Ontem, vocês viram, o bispo veio aqui, abençoou o mosaico e aproveitou para dar um aviso do núncio. Mas aí, nesse aviso, isso que está acontecendo, tem a ver também com isso aqui, que nós acabamos de ouvir. No dia seguinte, estamos celebrando a festa de dois apóstolos. Ele impôs o nome, ele muda o nome, ele reorienta a vida da pessoa. Impôs o nome de Pedro. E depois vem os outros. E seu irmão André. Vejam que ele constituiu, escolheu um grupo. Nós chamamos de colégio. Colégio apostólico. É um grupo. Não tem aqui franco atirador. Não é ninguém sozinho. Então, os apóstolos não foram chamados a ser evangelizadores, solitários, mas dentro de um grupo, numa atitude de comunhão, profunda comunhão, os doze. E com alguém à frente, que é Simão, Pedro. Então, esse ensinamento aqui da palavra é muito claro e nós o encontramos nos outros evangelistas também. E aí vai descrevendo o nome de cada um. E os dois que nós estamos celebrando hoje, que aparecem quase no final. Que são Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago. Então, é Judas, esse Judas aqui, chamado Judas Tadeu. E depois vem Judas Iscariotes. E aí, Jesus depois, então, desce da montanha com eles. Então, eles, do lugar da oração e do encontro com Deus, eles vão para o mundo. Desce da montanha e parou num lugar plano. E ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente. Então, esses doze não foram escolhidos para ficar só entre eles, um grupo fechado. Mas para se dirigir aos discípulos e a essa grande multidão. De toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Essa descrição geográfica é importante também. Não são só os judeus. Tem gente da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia, que são regiões pagãs. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Então, a missão de Jesus, que eles vão continuar, é proclamar o evangelho do reino. Por isso, eles vieram para ouvir Jesus. E serem curados, libertados, para viverem na verdadeira dignidade dos filhos e filhas de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. Estão vendo que é uma libertação ampla, física, espiritual, psíquica. É como nós vemos no evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o apóstolo, ele não se ocupa só com um pedaço da vida. Tem gente que tem uma ideia errada da missão do pregador, do evangelho, do ministro, né? Não, tem que cuidar só das coisas espirituais. Como se tivesse essa cisão. O ser humano é uma totalidade. É um espírito na matéria. Não é um espírito desencarnado. Então, é importante evangelizar o homem todo e todos os homens. Eles são curados das doenças físicas e das doenças psíquicas e levados à fé. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava todos. Esses doze não têm outra função a não ser colocar as pessoas com Jesus. Porque é dele que sai a força, que cura, que liberta. Então, é um evangelho belíssimo, né? E vejam que vem bem a propósito o que nós estamos vivendo aqui. Inclusive, muito concretamente, com esta nomeação de três novos bispos para a igreja no Brasil. Realizada ontem. A primeira leitura também deixa claro quem somos nós. Não somos mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Veja a nossa responsabilidade. Nós somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Fostes integrados num edifício. Num edifício que tem como fundamento os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental. Estão vendo a coerência do edifício? Quer dizer que não existe cristão avulso não, viu? Estes por aí, que se dizem cristãos e até católicos, mas que são só do mundo virtual, ou são de grupinhos fechados, estão muito longe do evangelho. Estão muito longe da palavra de Deus. Não entenderam, não. Só quem está na comunhão, só quem caminha numa perspectiva sinodal, está de acordo com o evangelho. Está de acordo com a palavra de Deus. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Vocês estão vendo como é que esse evangelho e essa leitura da carta aos Efésios nos dão a clareza do que é a igreja. Ela é o corpo de Cristo e ela é o templo do Espírito. Vejam como não há cisão entre Espírito e aquilo que é visível, palpável, entre instituição e carisma. Pelo contrário, Deus opera na história concreta, naquilo que é visível e institucional e com o sopro do Espírito, com o profetismo. Quem não está edificado, integrado nesse edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e, portanto, os sucessores dos apóstolos, o colégio episcopal, que é o sucessor do colégio apostólico constituído pelo Cristo, está fora desta construção. E é o próprio Jesus Cristo a pedra principal deste edifício. Então, a comunhão eclesial sobre a qual falamos tantas vezes aqui, e agora as leituras de hoje nos dão, me permitem falar, e diante desse anúncio nos mostra que quem não caminha com o Papa e com os bispos, está realmente fora da igreja, está fora da comunhão com Jesus Cristo. Esses que atacam o Papa, que atacam a conferência episcopal, pode ter o nome de católico, católicos não são, não, já são sismáticos. São sismáticos, são franco-atiradores, são presunçosos, querem ser mais realistas do que o rei, querem assumir a função que não tem de docência, de regência e de profetismo. Jesus, depois desse tempo de oração, quer dizer que nasce de uma oração, de um discernimento, faz a escolha. Então, agradeçamos a Deus, meus queridos irmãos, pela vida, pelo ministério do Papa Francisco, daqueles que ele colocou à frente da sua igreja, nas diversas igrejas particulares. Rezemos por aqueles que pertencem ao Colégio Episcopal. São seres humanos como todos nós, com suas qualidades e com seus limites, com suas fraquezas, que precisam da oração e do apoio, mas o sopro do Espírito age neles. Assim quis Jesus Cristo e assim caminha a igreja, na história concreta. Rezemos pelos nossos pastores, com eles caminhemos, procurando servir a Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, vamos lá.